Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos. Isso mesmo. Anulação é quando o ato nasce ilegal. Se o ato nasce ilegal, ilégitimo, ele é anulado. Ele operacionaliza efeitos ex-tunk, ou seja, efeitos retroativos. Eles retroagem. Tunk, tu lembra de testa. É a dica que eu dou. T de testa. Tunk, pra trás. Se eu dou uma estimata na minha testa aqui, ó, tunk, pra trás. Então vou retroagir, apagando todos os efeitos do passado, do presente e também, consequentemente, do futuro. Não há direito adquirido, não há direito adquirido aqui na anulação. Mas terceiros de boa-fé, terceiros de boa-fé não podem ser prejudicados. Terceiros de boa-fé não podem ser, não podem ser, não podem ser prejudicados, beleza? Pura, show de bola, massa demais. Nunca se esqueça disso, principais características da anulação. Revogação do ato administrativo. Aqui o ato nasce legal, o ato nasce legítimo. Mas com o passar do tempo ele vai se tornando o quê? Inconveniente, mas inoportuno. Inconveniente, mas inoportuno. Aqui há direito adquirido, professor? Há direito adquirido, sim. Outra coisa importante, quem é que pode anular ato administrativo, cara? E quem é que pode revogar ato administrativo? Vem comigo pra cá. A anulação do ato administrativo pode acontecer tanto pelo judiciário como pela administração pública. A gente leu, a gente acabou falando aqui das súmulas do Supremo Tribunal Federal que permitem que a própria administração possa anular seus atos. Mas a revogação só pode acontecer pela administração pública. Aí você me pergunta, professor, nunca o judiciário vai poder revogar um ato administrativo? Só se o judiciário, atipicamente, dentro do sistema de freios e contrapesos, check and balance, desenvolvido por Montesquieu, poder estar na executância da atividade administrativista. Aí ele, o judiciário, vai poder revogar os seus próprios atos administrativos. E o poder judiciário, na sua função típica, vai poder atuar aqui como agente apreciador da legalidade do ato administrativo. Entendeu ou não? Copia, cola no EP que é sucesso, agora eu passo. Vem pra cá.